A liminar foi expedida pelo juiz da Vara da Infância e Juventude, José Roberto Poiani. O documento ordena que o Estado faça a desocupação das escolas em 24 horas, a partir do recebimento da intimação, e que seja de forma pacífica. Consideramos que o direito à manifestação e o de reunião são consagrados constitucionalmente, no entanto, a forma escolhida pelos manifestantes está obstando aqueles que não querem participar do movimento de estudarem regularmente. Então existe aí um conflito de interesses daqueles que querem se manifestar em relação àqueles que não desejam participar do movimento. Entendemos que é possível conciliar ambos, de maneira que essas manifestações podem ser exercidas em outros espaços que não, ou da própria escola. O motivo pelo qual entendemos por bem conceder a liminar na ação civil pública ingressada pelo Ministério Público, determinando que o Estado seja imediatamente citado para que faça a imediata desocupação das escolas, com todas as cautelas devidas, evidentemente, de maneira que as aulas retomem o seu curso normal. O diretor da Superintendência Regional de Ensino e os diretores das escolas que estão ocupadas também serão notificados da decisão. Os alunos envolvidos no movimento podem, de forma voluntária, permitir que as instituições voltem ao funcionamento normal sem a necessidade de intervenção do Estado. O juiz disse que os cartazes e as manifestações podem continuar, desde que o diretor aceite e que não limite as atividades da escola e impeça os outros alunos de estudar. A autoridade dentro da escola, a autoridade máxima, é o diretor do colégio. Se reportando ao diretor do colégio e havendo coexistência pacífica entre o direito de manifestar, sem exageros, sem interromper o fluxo normal da atividade escolar, é possível coexistir esses dois direitos. No momento, esses direitos estão sobrepostos. Essa intenção de fazer protesto está atrapalhando o curso normal das aulas. E é necessário que a justiça faça intervenção, como está fazendo, para que garanta o direito ao ensino. O direito de manifestação pode ser exercido de diversas formas, que não é essa escolhida, pois nos parece que não foi das melhores. Motivo pelo qual os diretores das escolas, o Estado como um todo, pode adotar providências para que, de forma pacífica, sem atrapalhar o curso normal das atividades escolares, possam as pessoas se manifestarem também.